Olá, amigas e amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador aqui pelo seu canal da BTV e da NET. No plenário do Legislativo, estamos recebendo aqui hoje o vereador Oudemar Becker do PPS. Tudo bem, vereador? Um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado, Marcão. Sempre é um prazer estar com você. É um prazer estar nessa casa aqui, podendo representar os municípios da nossa cidade. A gente fica contente por as pessoas acreditarem no trabalho da gente. Vereador, a gente sabe que o trabalho do parlamentar não se limita só nos dias de sessão, que são as terças e quintas-feiras. existem aí muitas reuniões extraordinárias, existem também muitas sessões solenes e sessões extra, né, a sessão ordinária aqui do parlamento. Existem também reuniões das comissões legislativas permanentes. E o senhor preside uma comissão importante desta casa, que é justamente a Comissão de Agricultura. E o senhor, como filho de agricultor, conhece bem desta comissão e dos assuntos que ali são tratados, não é mesmo? Sim. A gente participa de várias reuniões. O vereador não é só pra estar às terças e quintas, mas sim, é pra estar com a comunidade, sabendo da prioridade que a comunidade precisa. E com isso, as reuniões são importantes, porque ali a gente se conhece e qual é o problema da comunidade de verdade. E eu fico feliz por a gente poder estar trazendo as prioridades da comunidade até a secretaria para que seja atendido. E quanto à agricultura, eu fiquei feliz por ser o presidente da Comissão de Agricultura nessa casa. E sendo filho de um agricultor, a gente conhece um pouco da agricultura. A gente sabe da preocupação da produção do alimento da nossa cidade. A nossa cidade é grande, os agricultores estão lá pra produzir, então eu fico contente que existem produtores pra produzir o alimento pra nossa cidade, pois é de lá que nós vivemos. E com isso eu gostaria de que vários projetos fossem feitos através dos agrônomos, sindicatos da agricultura, secretaria da agricultura, para que traga projetos aos agricultores, para que eles possam produzir um alimento com mais qualidade, mais saúde e que cada vez eles possam ampliar melhor para que seus filhos continuem essa geração de alimentos pra nossa cidade. Pois não adianta se nós trabalharmos muito com feira, sem ter o espaço dos nossos agricultores. Então, a gente se preocupa, o agricultor é uma pessoa sofrida, trabalha muito e ganha pouco. Não tem final de semana. Não tem final de semana. É um trabalho pesado, não agredor. Na época que eu era agricultor, a gente sabia da preocupação de manter o gado em pé, a criação de porcos e galinha, não tinha domingo nem feriado. O agricultor, na época da colheita, na época da plantação, já tinha só a data certa para plantar. Depende da lua, era a produção. Na época da colheita, por exemplo, o feijão. O feijão amadurou, ele está seco na roça, tem que ser colhido. Não importa se for um sábado, ou for um domingo, ou um feriado, tem que estar lá, tem que recolher. Porque passou três, quatro dias a produção lá na roça, vem uma chuva em cima, acaba se foi toda a batalha de um ano daquele agricultor. Então, o agricultor não tem descanso. Eu sei da preocupação, eu sei do sofrimento deles. Então, eu gostaria que fosse estudado os projetos, né, com produção, produtos, alimentos que produzam mais, com mais qualidade, sem agrotóxico, para que nós alimentemos um alimento saudável. Ô, vereador, o senhor presidindo esta comissão importante, a comissão de agricultura, o senhor analisando, lógico, todos os projetos da casa, mas, em especial, esses projetos voltados à agricultura aqui da cidade de Blumenau. Os governos, não falando só do municipal, mas o governo federal, o governo estadual e, lógico, também o governo municipal, tem apoiado o pequeno agricultor, principalmente? Olha, eu estive fazendo um levantamento aí, perguntando às secretarias da agricultura e fiz a pergunta quantos agricultores nós tínhamos na cidade de Blumenau, né, e o que eles produziam e aonde eles vendiam o produto? Eu fiquei um pouco desanimado, porque uma equipe de 25 pessoas na agricultura, eles não conhecem aonde são os agricultores e o que eles plantam. Não saber responder? Não souber responder, então, 25 pessoas nessa secretaria e não saber o que o agricultor produz, eu fico preocupado. Se eles não estão sabendo o que o agricultor produz, eles também não estão sabendo levar projetos para que eles possam produzir com mais qualidade e que possa cada vez gerar emprego para dar continuidade à sua família, essa cadeia alimentar que é tão importante para a nossa cidade. Quer dizer, no seu ponto de vista, então, falta conhecimento das pessoas que aqui trabalham na área da agricultura? Realmente, eu estou achando que está faltando um pouco conhecimento, mas eu acredito que com essa puxada de orelha que eu chamei a atenção deles, eu acredito que agora vão começar a se mexer e vão fazer um pouco juízo ao trabalho que eles recebem por isso. Tá certo. Fernando, o senhor tem utilizado muito a tribuna da Câmara e tem feito um trabalho incisivo pedindo apoio da comunidade e da própria Câmara de Vereadores num projeto aí voltado ao esporte, principalmente ao handebol. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse seu projeto, sobre essa sua ideia. Sim, a gente já vem já há 12 anos fazendo trabalho social com crianças, a gente sabe o quanto é difícil manter as crianças numa escolinha, de ônibus, alimentação, uniforme, a gente se preocupa com isso. E muitas vezes a gente consegue a colaboração de alguns amigos, né, para que esse evento seja feito. Mas sempre envolve a parte financeira, então a gente se preocupa. O handebol é uma equipe que tem, passou já três pessoas da nossa cidade, que eu conheço muito bem, representante, né, jogaram na Seleção Brasileira, representando o nosso Blumenau. E a gente sabe a dificuldade do apoio financeiro. Então eu gostaria que fosse estudado, não sei se através da Câmara, através do governo, uma ajuda para melhorar a ajuda de custo dessa entidade tão importante para a nossa cidade. Pois o handebol parabeniza a Ana Morim, a Duda Morim, né, que estão representando a nossa cidade com muito orgulho e com isso nós temos mais 185 atletas na área do handebol treinando para ser os representantes da nossa cidade. Nas escolinhas. Nas escolinhas. Então a gente fica preocupado com o apoio financeiro que está faltando. Então a ideia do senhor é fazer com que o próprio município, né, incentive mais o handebol na nossa cidade. É, não só o município, sim como também a empresa, né, pois cada vez que você tem alguém representando a sua empresa lá, a sua empresa está sendo divulgada, divulgada de uma maneira correta, de uma maneira honesta e com isso as empresas só têm a ganhar. Pois é, vereador. Na verdade, não só no handebol. O senhor está pedindo um apoio maior no esporte amador como um todo, não é mesmo? Sim, a gente sabe que no esporte amador são dali que nascem os futuros atletas. Então gostaria também que várias empresas, né, que tivessem a oportunidade de ser uma colaboradora desse esporte amador, pois cada bairro existe crianças na área do esporte. A gente sabe quanto é difícil, por exemplo, no meu caso, né, eu tenho cinco, seis meninos que hoje treinam as crianças voluntárias, mas na hora de levar para um torneio, para a hora de levar para um campeonato, para uma disputa de bairros, há dificuldade financeira. E a gente, como empresário, a gente não consegue fazer sozinho. Os cursos são muito altos. Então, várias vezes eu pedi ajuda de empresas, usemos o uniforme da empresa, representamos elas e representamos com muito orgulho, porque cada ajuda que vem a uma criança é sempre bem-vinda. Enquanto a criança está no esporte, ela não está em outros caminhos e alguém adotando e levando para caminhos errados. Paralelamente à Câmara de Vereadores, já há muito tempo antes, até mesmo do senhor de ser parlamentar, o senhor realiza um trabalho voltado à comunidade e voltado ao esporte amador, não é mesmo? Sim, a gente vem já há anos, então eu fico contente por ter tido essa iniciativa. Quero parabenizar a minha esposa, que em 2002 eu e ela comecemos esse trabalho social com crianças e com isso a gente vê que várias crianças se dão muito bem, várias empresas me ligam para mim para chamar se tem alguma criança pronta para trabalhar, que já completou a idade. Então é sinal que as empresas também reconhecem o trabalho da gente, um trabalho de educação, um trabalho de esporte. Essas crianças que estão lá hoje, eu fico feliz, porque não só elas vão para lá, mas sim quando a empresa precisa de funcionários, ela pergunta para aquelas crianças se tem algum amiguinho que jogava bola junto, que queira um emprego. E as empresas chamam e a gente fica contente que tem mais de 500 crianças já, que tiveram na área de esporte comigo, que várias empresas contratarem através da ação social que a gente vem fazendo com essas crianças. E onde que é ali? A gente ajuda em várias reuniões, né Marcão? Então a gente faz parte da um grande parceiro da esporte clube Grande Velha, nosso amigo Miguelão, o Tiãozinho lá. A gente vem, comecemos a fazer um trabalho social lá no Morro da Figueira, sabe que já é um local mais difícil porque é uma área de placa amarela, uma área que não tem que fazer a documentação, então, né? Procuração fundiária. Então tem vários pontos, a Associação do Moradores do Cláudio da Rosane, já fomos parceiro da Hering, vários atletas lá, já fomos parceiro, grandes parceiros da Lois, material de construção. Lois tem grandes equipes também, tem 160 crianças na área do esporte, Lois, material de construção. E tem o Luchamento de Primavera, a Associação do Moradores do Anguipo, que também faz um trabalho muito bonito, onde eu tive o orgulho de levar grandes projetos para lá, fazer buscar melhorias e que aquelas crianças hoje ficam mostrando esporte. Fico feliz porque o nosso amigo menino Natan, que está na Associação Brasileira, passou por aquela quadra, jogando bola, disputando o campeonato naquela quadra. Quem diria que o menino Natan ia passar junto com várias crianças lá? Vereador, é quase que uma certeza, né? Esse trabalho social é tão importante, é quase uma certeza que quando a criança, quando o adolescente está envolvido ali no esporte amador, ele não está pensando em drogadição, não é mesmo? É, é essa a intenção, é uma criança no esporte e ninguém adota. Então, a gente fica feliz que essas crianças, os pais são parceiros da gente, vão junto, ajudam a levar as crianças quando pode. Então, enquanto o pai está junto com o filho, o pai ao menos está sabendo, a mãe está sabendo onde o filho está. Então, eu fico feliz por essas crianças serem minhas parceiras. Aqueles meninos de 2002 que comecemos na área do esporte hoje, eles são meus parceiros em várias regiões de Blumenau, treinando essas crianças, não deixando ali em outros caminhos, porque elas sabem quanto é importante uma criança no esporte, quanto é importante a oportunidade que elas tiveram, que tiveram naquela época junto comigo. É importante também que outras empresas, como o senhor citou aí, né? Se sensibilize e abra seus olhos também para o esporte amador, né? Sim, isso é um assunto muito importante que eu sempre venho pedindo ajuda, porque quando as empresas ajudam a patrocinar, elas sabem quem elas estão ajudando. Não precisa muito para ajudar uma equipe de crianças, não precisa muito, elas não querem muito. Elas só querem o espaço para jogar. É preciso o quê? De um uniformezinho, da alimentação, quando sai para representar aquela empresa e a empresa estar junto com elas. Porque se a empresa está andando junto, elas vão mostrar que realmente elas estão fazendo juízo às pessoas que realmente estão junto com elas, ajudando e colaborando. Vereador Becker, o senhor tem utilizado muito aqui a tribuna da Câmara justamente para falar sobre creches no nosso município. Falta de vagas nas creches no nosso município. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com o vereador Oudemar Becker do PPS. É um minuto só, nós já voltamos. Oudemar Becker do PPS. É um minuto só, nós já voltamos. No programa Fala Vereador, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos conversando hoje aqui no plenário do Legislativo onde nós utilizamos como cenário do programa o vereador Oudemar Becker do PPS. Vereador, falamos muito sobre agricultura no bloco passado, falamos muito sobre apoio ao esporte amador. Vamos falar agora de reivindicações que o senhor está fazendo aí ao Executivo e tem feito desde que o senhor assumiu reivindicações no que diz respeito a creches, principalmente na região do bairro da Velha. Como é que está essa situação naquela região? Eu gostaria que o senhor falasse também da construção de mais creches ali na região do bairro da Velha. como é que está essa situação? A gente sempre vem acompanhando a comunidade e a gente vê a preocupação dos pais por ter um espaço numa creche para botar seu filho. Com isso foi feito um levantamento em cinco creches da nossa região. Apenas naquelas cinco creches, tinha 280 crianças esperando vaga de creche em 2013, quando assumi essa casa. A gente vem andando, fizemos uma programação junto com o prefeito, junto com a Secretaria de Educação e achamos três áreas que seria a área da prefeitura e levemos até a Secretaria de Educação, onde foi feito o projeto. Esse projeto foi até o MEC e parece que o MEC já aprovou e nós vamos ter três creches crianças naquela área do bairro da Velha, onde vai abrigar 560 crianças para aquela região. O Blumenau é grande, nós temos quase mais de três mil crianças esperando vaga de creche. Acreditamos que o nosso prefeito está empenhado nessa área, ele atender a população. acreditamos que vários projetos vão ser feitos para que essas creches possam ser construídas para atender a população, pois cada filho numa creche é ali que começa o caminho de cada ser humano. Uma criança em casa, ela passa a ficar com a mãe ou com o seu irmãozinho, mas uma criança na creche, ela tem vários amigos para brincar, ela tem vários conhecimentos de várias atividades, professoras, as educadoras lá, que as crianças começam a aprender a vida desde criança. E sempre dizem que é ditado, o que você aprendeu até tal idade, você não esquece nunca mais. E nas creches, são os lugares onde começa o futuro de cada criança. E como é que está essa situação? Tem como ampliar as vagas lá naquela região? Para ampliar aquelas vagas, ou construindo novas creches ou alugando outras novas. Mas pelo projeto que o prefeito está fazendo aí de seis novas creches na cidade, eu acredito que essas seis, três, vai para o Guarda Velha, para que possa ser atendida aquela comunidade com muito carinho, muito orgulho, porque as pessoas merecem trabalhar, merecem alguém, e as crianças merecem o melhor da nossa cidade e o melhor da sua família para a sua educação. O senhor tem feito reivindicações também em termos de iluminação pública, inclusive ali um problema sério, ali na rua Franz Miller, foi solucionado, Pedro? Sim, a gente como passa por o Berminal inteiro, de rua em rua, bairro em bairro, a gente vem conversando com a comunidade e vendo quais são as necessidades. Eu fui um cara feliz, os moradores da Franz Miller e da Emil Veumont ter me pedido para que eu levasse um pedido até a Secretaria da Iluminação. Falamos com o prefeito e realmente a Secretaria da Iluminação foi lá, fez uma pesquisa, realmente estava escuro, estava correndo as pessoas quando vinham do trabalho, mesmo os alunos de escola, no final da tarde, naquelas ruas na escuridão, ruas estreitas, de barro, correndo risco e atropelado. Pois sempre quando vem um carro de luz alta, o outro tem pouca visão. E com isso a Secretaria da Iluminação se conscientizou e fez o levantamento e realmente um pedido daquela comunidade foi atendido. Tanto a Franz Miller como a Emil Veumont foi atendido o pedido daquela comunidade. Parabéns à Secretaria da Iluminação. Os moradores daquela área, fiquem felizes que ao menos eles tenham a segurança a mais para andar naquelas ruas. Fernando, o senhor utilizou a tribuna da Câmara para falar de uma reivindicação da comunidade, principalmente ali daquela região do Água Verde, que é a construção de um terminal urbano. Existe realmente essa possibilidade de construção de um terminal urbano no bairro Água Verde? Sim, sempre há anos já venho falando no terminal, na Geraldo Osório, com a Guilherme Perna, que é o bairro Água Verde, o futuro tão famoso, o terminal do Leite Trevo. Só que, infelizmente, foi descoberto que nunca o prefeito não tinha falado com o proprietário do terreno para fazer esse terminal. Então, fico feliz que agora a equipe do prefeito Napoleão está fazendo os estudos, levantando, e começaram já a negociação daquele terreno para fazer o futuro terminal do Leite Trevo naquela área. Parece que já está em andamento, já estão com um projeto bem adiantado. Os moradores lá do Leite Trevo já sabem das obras que vão ser feitas, já sabem o trecho que vai ser usado. Então, acreditamos que, em breve, esse terminal saia lá, pois é um terminal muito importante para aquela região. Perador, nas próximas semanas, nós devemos ter aí a liberação do tráfego de veículos ali na ponte do Badenford, no complexo viário do Badenford. Quem vem da BR-470, esse fluxo será jogado, basicamente, ali na região do Água Verde, na região da Rua Água Branca, na região da Rua Bahia. O senhor fez reivindicações do Executivo de melhorar, de instalar rotatórias ali naquelas regiões. Foi feita alguma melhoria no trânsito, nesse sentido, visando já a liberação do complexo viário do Badenford? Sim. A gente vinha sempre analisando, junto com os moradores, batendo foto, fazendo filmagem do trânsito, naquela rotatória da Caçadores, a rotatória da Rua Água Branca e a rotatória da Rua General Osório, com a Guilherme Perno e o Iono Hoff. Fico feliz por a rotatória da Água Branca já estar pronta. A rotatória da Rua Guilherme Perno com a General Osório começaram a mexer. E acreditamos que logo em breve também vai ser feita da Caçadores, porque da hora que abrir a ponte do Badenford, vai ser muito bom para vários moradores. Mas enquanto as rotatórias não estão todas prontas, vai ser um pesadelo para a nossa região. Então acreditamos que em breve sejam feitas essas duas rotatórias que estão faltando, para que a população, a hora que abrir a ponte do Badenford, não fique lá uma hora, duas horas esperando para poder chegar ao seu trabalho com muita dificuldade. Então com essa rotatória vai aliviar muito o trânsito e com isso a população só tem a ganhar com isso. É mesmo, porque os levantamentos que já foram feitos ali nesse complexo do Badenford, deverá ter aí em média 20 mil veículos por dia transitando naquela região. É muito carro, né? Por um lado, como o senhor falou, melhora, mas é importante que se faça aí algumas adequações, não é mesmo? É isso mesmo. Então eu hoje, já temos, por exemplo, na Rua Guilherme Perno e na Iono Hoff, já tem fila a vez de um quilômetro. Hoje, imagina quando abrir essa ponte do Badenford, que vai passar uma média de 20 mil carros ali, vai ser muito complicado. Então acreditamos que nosso secretário se acorde e em breve faça essas rotatórias antes que abra a ponte do Badenford. Ali hoje, na Rua Bernardo Reiter, nós temos ali uma ponte que passa apenas um veículo por vez. O senhor está reivindicando aí a construção de uma ponte maior, que contemple aí as necessidades daqueles moradores, de quem passa ali naquela região. E o mesmo aqui na Rua Mariana Bruneman. Como é que está essa situação? A situação aí, a gente sabe da população. A população já vem há anos lutando para aquela ponte lá da Bernardo Reiter, a famosa ponte do Morro do Macaco. Eu estive também fazendo várias filmagens naquela área, na hora do pico mesmo. Como é complicado uma rua de asfaltada, com duas pistas belíssimas, caprichadas, e chegar lá na frente, você tem uma ponte para a população passar. Isso é uma briga da comunidade já de vários anos, é uma luta de vários prefeitos e acreditamos que agora saia de verdade. Hoje, dia 2 deste mês, eu tive o orgulho de estar junto com a empreiteira lá. Foi assinado o contrato daquela ponte, que aquela empreiteira vai fazer, a que ganhou a licitação. Dia 26 agora, às 20 horas, vai ser assinada a ordem de serviço. E na hora da assinatura do contrato, eu estive presente e fiquei contente. Nosso secretário, junto com o deputado Paulo França, pediram que a empreiteira que fosse trabalhar, que ela desse um prazo para iniciar. E essa empreiteira se comprometeu. Mediante o contrato assinado, em três dias, ela é para começar a obra. Então, eu fico feliz. Se dia 26 vai ser assinado o contrato da ordem de serviço da Bernardo Reiter e a ordem de serviço da Mariana Bruna, eu acredito que em breve essa empresa cumpra também com o que ela falou e com o contrato que está feito com essa empresa para que aquela população se sinta melhor naquele trânsito. Pois a hora que sair a ponte do Baden-Furt, a população, o maior trânsito vai ser pela Bernardo Reiter, para o Ionohadler, Bernardo Reiter, e vai fazer a rua que cai lá na João Pessoa, que vai por trás ali, por trás do Terminal da Velha. Então, com essa ponte, vai ajudar muito também a população daquela região. Tá certo. Bernardo, além do seu trabalho aqui no Parlamento, além do acompanhamento das sessões ordinárias, comissões legislativas permanentes, o senhor faz um acompanhamento direto junto à comunidade. Como é que é o seu dia a dia? O vereador não tem hora. Não tem dia, não tem hora, não tem feriado, não tem nada. Sempre quando a população tem uma prioridade, eu levo até as secretarias, mas não fico por ali. Quando as secretarias demoram um pouco, eu estou lá cobrando, e quando eles estão fazendo, eu estou lá junto com a comunidade, verificando e fiscalizando se realmente é aquilo que a comunidade precisa ou não. Foi muitas vezes, devido ao tempo de chuva, como a rua dos imigrantes, foi começada agora, foi assinada a ordem de serviço, começaram e começou a chover. A gente sabe muito bem que quando você vai fazer uma obra, você tem que ter feito uma obra com qualidade. De uma vez que você começou a fazer uma obra mexendo com barro, barro vermelho, você começou a botar aqueles rachão, botando pó, começou a chover, você tem que dar um tempo. Porque se você começou a botar caminhões e maquinário em cima daquele material, acaba você jogando tudo fora de novo. Então, eu quero dar os parabéns à empreiteira que está lá, está trabalhando com responsabilidade. Eu peço à população que compreenda um pouco, porque se estiver chovendo, não tem como a empresa trabalhar. Eu mesmo, como empresário, eu não faria uma obra sem ter segurança, sem ter qualidade. Então, acredito que os moradores vão entender o motivo por que a obra está parada, por causa daquela chuva que choveu, molhou, está úmido. Não tem como botar o maquinário em cima daquele ali. Então, assim que der um sol, que o tempo melhorar, essa obra vai continuar. Não só a Rua dos Imigrantes, também como a Rua Adele Jansen, que teve o problema daquele calçamento há anos atrás. E agora também foi removido todo aquele calçamento. Foi removido uma média de 50 centímetros daquele barro, botado o rachão, botado o pó de brita. E agora vai vir o calçamento de novo em cima. Então, acreditamos que a hora que o tempo começar a melhorar, essas obras vão dar continuidade e a população vai ser atendida por aquilo que realmente elas merecem. Aquele povo da Dirval de Tintografia ali já pagou o calçamento e agora só espera a oportunidade de ser contemplada com a rua correta e que não tenha mais problemas. Tá certo, vereador. Foi um prazer conversar com o senhor. Espero contar com o senhor também em outras oportunidades, tá certo? Eu fico, agradeço ao nosso amigo Marcão, que sempre está na rádio fazendo seu papel muito bonito. Quero parabenizar cada ouvinte da Rádio Clube e quero parabenizar também cada município da nossa cidade que está sempre acompanhando o trabalho da Câmara de Vereadores, que a Câmara de Vereadores é ali que nasce os projetos e ali que a nossa cidade possa trazer bons frutos para que a população se sinta muito bem com isso. Tá certo. Ok, sucesso, vereador. O Fala, Vereador fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti